Música 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 Olha, 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 olha! Olhando o botão e falando no cúmulo, olha! Não é o cúmulo! Olha, olha! Olha, olha! Aí não é o cúmulo! Olha o meu, deixa o maior sacado, não é? É o cúmulo! É o cúmulo aqui, será melhor o André. Não! Nina! Olha o cúmulo aqui, Nina! Não! Não, não, não. Eu falei, tá aqui. Aí, agora é a coisa gorda Vai, vai, bolo fofo Deixa eu ver Meu Deus, que coisa mais gay Que criatura mais brisa O gordo é sua, hein? Não vai chorar Errou Essa é bom fazer um golpe Não, mas aquela Lígia que entregou com as mãos vindo Mão vindo, né? Mão vindo, né? Ele tá foda ainda Gorda gay Gorda gay Ó, rapa Agora é o Vitor Orkut, YouTube Dá o telefone aqui O Vitor parece o povo O bozo Não, tem o, vai Não, não Vai lá, vai lá Vai lá na porta Tem o que ele parece? Tem um boneco lá numa loja Que ele é bem parecido assim O Everton tirou Olha Acho que é Ô, Vitor, vai lá na porta Vitor Vai lá, levanta lá Vitor, vai lá Levanta aí Aí, vai Aqui, ó Ai, linda Aí Aí Fica aí 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 Ali Do mal Do mal Do mal Não é fácil Vai, Zanji 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 E a peruca A peruca A peruca Aí Cadê o mais bonito Da Peruquinha, peruquinha Não, não Com peruca Com peruca Peraí, segura aqui Tá aqui Tá aqui Peraí, a peruca Deixa ele arrumar Torrinho, vocês estão sendo filmados Oi, Tumiro Ô, o artilheiro Nanico Bem-vindos Que isso Vai, Lire Uuuu Peraí, deixa eu me concentrar aqui Meu Deus Vem, Zanji Vem, Zanji Vem aqui do meu latim Ó Gostei da peruca Boa, saiu até o cara na TV Nunca mais Até o cara fez pose Ah, olha ali Ah, eu tô fudido Deixa eu ver Não, não, pra ser Tu é bem fudido Ah, eu tô ralado, meu Tu é? Até o cara fez pose Peraí na foto Três 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 Quatro 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 Cinco Sete Oito A saideira agora Nove Eee Eita É É É É É É Mais pra cá Aí, aí Filma Peraí 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 Calma Boca, tchau!